O Rodrigo chega com mais informações pra gente agora. Agora ele está na casa do trabalhador Rodrigo Lucas. Como que a gente encerra a semana em termos de vagas de emprego? Tem bastante vagas pra hoje ou não? Bom dia novamente pra você. Bom dia novamente a você, Ana, e a todos que nos acompanham. Pois é, Ana, sexta-feira os trabalhadores encerrando com o pé direito, porque aqui na casa do trabalhador muitas oportunidades. São 234 vagas. Aliás, essa semana toda, né, Ana, a gente vem falando aqui muitas oportunidades aqui abertas na casa do trabalhador. Bom, entre elas nós temos aí, ó, ajudante de carvoaria, são 10 oportunidades. Auxiliar de cozinha, são 3. Controlador de acesso, são 4. Motorista carreteiro, 65 oportunidades. Operador de máquina agrícola, 15. E repositor de supermercado, 10. Claro que essas são algumas das vagas que você pode encontrar aqui na casa do trabalhador, tá bom? Lembrando que tem também um aplicativo, você que quer se reinserir no mercado de trabalho, né, tá procurando uma oportunidade, baixa aí o aplicativo MS Contrata Mais para Trabalhadores, pro seu iOS e pro seu Android. E lá você pode agendar o seu horário e chegar aqui na casa do trabalhador, já com o seu horário agendado, só pra ser atendido com mais conforto, mais comodidade, tá bom? Ó, lembrando que tem também o site, tá? mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar, tá bom? Você pode aí... Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL